Não se turbe o vosso coração, mas crede em Deus e crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não fosse, vou luteria dito, vou vos preparar lugar. Queridos irmãos, nós estamos experimentando um período desconhecido por todos nós. Porém, amados, todo o sofrimento que experimentamos, mortes milhares que tem acontecido. Nós temos perdido muitos irmãos queridos que passaram para a eternidade. Porém, nós estamos esperançosos em Cristo. Porque a morte para o crente, amados, não é o fim. A morte é o começo. Nós deixamos essa vida de sofrimento e passamos a viver gloriosamente na presença do Senhor. Daí o porquê. Eu quero dizer a você, meu irmão, meu companheiro, pastor Obreio, nós não temos o porquê desanimar. E primeiro que tudo, nós temos um Deus que está sobre nós. Nós temos garantia de um Deus que vela por cada um de nós. Nós não podemos estar tristes porque a alegria do Senhor é a nossa força. Então o que fazemos? A obrigação nossa agora é estar ajoelhados orando. Orando pela manhã, diz o salmista, à tarde e à noite. Orando em todo o tempo para que Deus continue dando vitória à igreja. Mas queria fazer uma recomendação toda especial a você. Existem muitas profecias. Muitas coisas que não estão se cumprindo são simplesmente palavras humanas que não devem nos impressionar. Eu e você, nós temos comunhão com Deus. Você fala com Cristo. Nós falamos com o Senhor. E o Senhor fala conosco. Portanto, a nossa vida está segura com Cristo. Caminhemos vitoriosamente do Senhor. Sabemos que vai passar este período. Sim, esta crise, esta pandemia vai passar. E nós estaremos voltando para o tempo, tendo os nossos cultos alegres, casa cheia, glorificando o Senhor. Crentes dando glória a Deus, falando língua estranha e os pecadores se convertendo. E Jesus batizando com o Espírito Santo. Esta é a obra do Evangelho. Assim nós cremos e assim nós procedemos. Vamos avante. Caminhemos com o Senhor. Em nome de Jesus. Caminhemos com o Senhor.